Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para dar continuidade no nosso curso gratuito de contabilidade. Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se no nosso canal no YouTube. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a muitas questões comentadas do exame de suficiência, questões de concurso público desvendadas, fora a teoria de contabilidade, auditoria, curso, enfim, todas as matérias relacionadas com a contabilidade, você vai poder estar melhorando o seu conhecimento aqui no Contabilidade TV. Então compartilhe, dê um joinha e vamos junto ao que interessa que é o assunto da aula. O assunto da aula de hoje vai ser fórmulas de lançamento. Então como que a gente vai fazer o lançamento em primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula, quarta fórmula, qual que é a diferença entre elas, a gente vai estar desvendando tudo nesta aula. Vamos lá. Bom, o primeiro lançamento que existe na contabilidade é o lançamento de primeira fórmula. No lançamento de primeira fórmula, apenas uma conta é debitada e apenas uma conta é creditada. Como ocorre, por exemplo, no pagamento de 2 mil de obrigações com fornecedores em dinheiro. Como que ficaria esse lançamento aqui, né, de um pagamento de 2 mil reais de obrigações com fornecedores em dinheiro? Bom, se você está pagando seus fornecedores, então você vai ter que acreditar o seu caixa, né. O caixa é uma conta do ativo, então você acredita ele para diminuir. Então saindo o dinheiro do seu caixa, você faz um crédito ali de 2 mil. E para acabar com aquela conta de fornecedores, que era um passivo, você faz um débito ali em fornecedores no valor também de 2 mil. Então você vai reparar que um débito em fornecedores e um crédito em caixa, ele já encerrou aqui o que aconteceu nesse histórico. E então como que eu sei que é a primeira fórmula? Justamente por isso. Porque você fez apenas um débito numa conta e fez apenas um crédito na outra. É um exemplo, então, de primeira fórmula. O lançamento de primeira fórmula vai ser sempre assim, um débito e um crédito. E aqui eu também escrevi do outro jeito, aqui, né, que você pode estar fazendo esse débito e crédito. Você pode fazer o D e C, ou você também pode escrever, por exemplo, fornecedores a caixa, né, no valor de 2 mil. Onde fornecedores é um débito e esse A significa crédito, crédito em caixa. Então se você escrever dessa maneira do lado esquerdo aqui, o débito em fornecedores, crédito em caixa, ou escrever fornecedores a caixa, é a mesma coisa, ambos são lançamentos de primeira fórmula. Agora vamos ver o lançamento em segunda fórmula. Bom, lançamento em segunda fórmula. No lançamento de segunda fórmula, uma conta é debitada e duas ou mais são creditadas. Essa parte que eu coloquei aqui em negrito é o mais importante para você poder estar sabendo fazer o lançamento de segunda fórmula. Você vai fazer um débito e dois ou mais créditos. Por exemplo, aqui, né, como na compra de um edifício no valor de 5 mil reais. Você vai ver que vai aumentar o edifício, sendo 20% à vista, ele vai diminuir o seu caixa, né, em 20%. E 80% desse valor de 5 mil vai ali, né, aumentar suas obrigações, por meio de contratação de um financiamento. Vamos ver qual vai ficar esse lançamento aí na prática, né. Bom, o lançamento em débito, né, no edifício, no valor de 5 mil, porque você está comprando o edifício, então entra no seu ativo ali, no valor de 5 mil, aumenta débito. Um crédito em caixa, no valor de mil reais. Por que mil reais? Porque mil reais equivale a 20% do valor total de 5 mil. E onde que fica o restante, né, os 80%? Os 80% vai ficar aqui em financiamentos, no valor de 4 mil reais, que vai em conta de financiamentos, que é um passivo ali. Sendo assim, você vê que você fez um débito e dois créditos. Então, assim como no lançamento de primeira fórmula, eu escrevi aqui do lado esquerdo, de um jeito, e dá para você escrever também nesse outro jeito aqui, que ficaria assim como? Ficaria assim, ó. Edifícios, A, diversos. A, caixa, mil. A, financiamentos, 4 mil. Esse Azinho aqui, memoriza na sua cabeça. Esse Azinho aqui é crédito, né, já foi dito na aula de débito e crédito lá atrás, mas eu estou apenas relembrando vocês. O que eu quero deixar bem claro é que o lançamento de segunda fórmula tem uma conta debitada e duas creditadas, ou mais creditadas. E escrever desse jeito que eu escrevi do lado esquerdo e escrever do lado direito é a mesma coisa. É o lançamento de segunda fórmula. Eu aviso isso para você não cair em pegadinha no exame de suficiência, porque às vezes o examinador, ele coloca desse jeito aqui do lado esquerdo, né, e você sabe que é a segunda fórmula, porque tem um débito e dois créditos. Mas ele pode também te complicar e escrever desse jeito aqui do lado direito, né, com os Azinho. Aí você vai ver aqui que se você não estudou, você provavelmente não iria reconhecer que é a mesma coisa, né, ambos. Vamos ver agora o lançamento em terceira fórmula. Lançamento de terceira fórmula. Duas ou mais contas são debitadas, enquanto que apenas uma é creditada. Note novamente o negrito aqui. Duas ou mais contas são debitadas, enquanto que apenas uma é creditada. Vamos ver um exemplo. Um exemplo desse lançamento. É a aquisição a prazo e de um mesmo fornecedor. Aumentam ali as obrigações. De uma máquina no valor de 5 mil reais, né, aumenta a conta máquinas. E de peças de reposição no valor de 3 mil, aumenta a conta peça. Vejamos. Bom, se você comprou máquinas ali, vai aumentar o seu ativo ali, máquinas no valor de 5 mil reais. E também você comprou peças, vai aumentar as suas peças, que também é um bem, no caso aí, né. Ele vai entrar ali como um bem no seu ativo. No valor de 3 mil reais, né, então aumentou máquina, aumentou peças, então seu ativo aumentou ali 8 mil reais. E a contrapartida tem que ser fornecedores, né, apenas um crédito, que você comprou aí a prazo, então você vai acreditar ali 8 mil. Você vai reparar que foram feitos dois débitos e apenas um crédito. Então, isso caracteriza o lançamento de terceira fórmula. Poderia ser, por exemplo, assim, 20 débitos e apenas um crédito. Isso ainda seria um lançamento de terceira fórmula. Note que é bem claro aqui o negrito, né. Duas ou mais contos são debitados, no exemplo foi apenas duas debitadas, mas poderia ter sido 20 contos debitados, só que é apenas uma acreditada. Então tem que prestar atenção nisso, é apenas uma acreditada. E, da mesma maneira que foi o lançamento de primeira fórmula e o lançamento de segunda fórmula, eu escrevi do lado esquerdo de um jeito, né, e dá pra se escrever do outro jeito aqui, né, que é a mesma coisa. Ficaria diversos a fornecedores, onde esse Azinho vale um crédito, então diversos. Acredita fornecedores 8 mil e debita máquina 5 mil e debita peças 3 mil. Escrever dos dois jeitos está correto. Caracteriza o lançamento de terceira fórmula. E, por último, vamos ver o lançamento em quarta fórmula. Bom, no lançamento de quarta fórmula existem duas ou mais contas debitadas e creditadas. Então, muito importante esse negrito aqui. Duas ou mais contas debitadas e duas ou mais contas creditadas. Vamos aproveitar o exemplo anterior de aquisição de 5 mil reais em máquinas e 3 mil em peças de reposição, só que desta vez será pago 4 mil à vista e 4 mil a prazo. Vai ficar como, então? Você vai debitar máquina no valor de 5 mil, vai debitar peça no valor de 3 mil, vai acreditar caixa no valor de 4 mil e vai acreditar fornecedores no valor de 4 mil. Você vê que foram feitos dois débitos e foram feitos dois créditos, como é dito aqui no nosso negrito. Poderia ter sido, assim, muito mais débitos e muito mais créditos, mas tem que ter pelo menos dois débitos e pelo menos dois créditos. Isso vai caracterizar o lançamento de quarta fórmula. Da mesma maneira, escrevi do lado esquerdo de um jeito, se você escrever desse outro jeito, do lado direito também está correto, é a mesma coisa, né? Você debitaria diversos, acreditaria diversos, né? Debita máquina no valor de 5 mil, debita peça no valor de 3 mil, a caixa, esse azinho vale crédito, né? Então, crédito da caixa, 4 mil, acredita fornecedores 4 mil. E, gente, para ajudar a decorar, assim, as formas de lançamento, eu fiz aqui um esqueminha, né? Que é esse quadrinho aqui que você tem que estar decorando. Por exemplo, primeira fórmula, um débito e um crédito, né? Tem um débito e um crédito. Segunda fórmula é um débito e dois créditos, ou mais créditos. Então, é dois ou mais créditos. Terceira fórmula tem dois ou mais débitos e apenas um crédito. E quarta fórmula tem pelo menos dois débitos, ou mais, né? Pode ser três, pode ser quatro. E dois ou mais créditos. Então, fica fácil, né? Você vê esse esqueminha aqui, né? Um, 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 dois, dois, um, dois, dois. O que significa isso aqui? Primeira fórmula, então, um débito e um crédito, né? Segunda fórmula, um débito e dois créditos. Por isso que esse dois aqui, né? Dois ou mais. Terceira fórmula, dois débitos e um crédito. Poderia ser mais também, né? Mas pelo menos dois débitos. E quarta fórmula, dois, dois. Onde significa dois débitos e dois créditos. Então, você pode tentar decorar por esse esqueminha aqui, ou decorar o quadrinho. E você vai, nunca mais vai errar esse tipo de questão aí com lançamento de primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e quarta fórmula. É muito importante saber distinguí-las, porque às vezes cai questões teóricas desse assunto e a gente tem que estar por dentro, pra não fazer feio aí. Então é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí, ou deixe uns comentários aqui no próprio vídeo, que eu vou ter o maior prazer em esclarecê-las. E agora vamos falar um pouquinho das apostilas em PDF. Temos três tipos de apostilas no momento. Tem o curso de contabilidade, que é 10 módulos com 890 páginas. O curso de contabilidade e custo, que é 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria, que é 9 módulos com 536 páginas. São as matérias com o maior peso aí no exame de suficiência. Eu recomendo você estar comprando o curso, porque além de você estar melhorando o seu conhecimento teórico, muitas aulas aqui do canal são feitas em cima desse material. Então seria interessante ter ele pra poder estar acompanhando aí em casa, no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Bem bacana mesmo. Qual que é o valor? Bom, o pacote 1, que é apenas apostilas de contabilidade, sai por 20 reais. O pacote 2, que é somente apostilas de auditoria, também sai por 20 reais. E o pacote 3, que é somente apostilas de custo, sai por 20 reais. E se você quiser todas as apostilas, você vai ganhar um desconto. Ao invés de pagar 60 reais por tudo, você paga apenas 50 reais e leva tudo pra casa. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com e vai estar solicitando seu pacote. Em seguida, você vai pro passo 2. Você vai receber as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito aí de forma online. Você não vai precisar estar esperando correr, nem ficar preocupado. Vai que o carteiro esquece onde é a sua casa, ou alguém rouba o carro do carteiro e você não recebe essa encomenda. Aqui não tem esse problema. Você vai receber online. E caso dê errado, você manda um e-mail pra mim, que eu vou estar te mandando na mesma hora uma segunda via. Então é isso galera, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, como já foi dito. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br. ContabilidadeTV. Tem muita coisa bacana lá também. E vamos juntos aí melhorando o nosso conhecimento. Valeu galera, aquele abraço. Deus abençoe. Jesus é muito grande nas nossas vidas. Fui. Tchau. 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 Tchau.